E aí pessoal, aqui é o Rafa Barreiros, preparador vocal. Eu quero te dar uma dica hoje sobre como manipular corretamente a mandíbula usando a vogal I. Então bora lá, vamos fazer o seguinte. Vamos demonstrar aqui na região dos homens, mais grave, né? Vamos trabalhar aqui a vogal I pra você ver como que a gente vai desenvolver essa ideia. Você vê que tem uma pequena abertura aqui que eu estou usando, tá? Olha de novo, vou fazer sem essa abertura. Fechado praticamente, tá? Então aqui desde o grave a gente vai começar a trabalhar essa abertura pequena. Vou subir um pouquinho mais pra vocês ouvirem, olha só. Aqui. Aqui é muito grave pra maioria das mulheres, tá? Mas começa a perceber o seguinte, eu já estou deslocando um pouquinho mais a minha mandíbula pra baixo, ao invés de estar travando. Muita gente trava a mandíbula. E esse estudo aqui, se você não fizer ou filmando no teu celular ou num espelho, vai ser muito difícil você detectar isso, tá bom? Então eu estou começando a descer um pouquinho a mandíbula, olha só. Já desci. Desci um pouco mais. Desci mais essa posição, tá? Vou subir um pouquinho mais pra vocês ouvirem. Desci mais o encaixe da minha mandíbula. O que acontece? Eu vou ter mais espaço no fundo da minha boca, lá no fundo da garganta, na faringe. Eu vou ter mais espaço no trato vocal. Eu vou ter uma reverberação, na verdade eu vou ter uma ressonância maior aqui. Então eu vou sentir mais volume. Lembra assim quando os diretores de teatro falam assim pra você, ó, projeta a voz lá na última cadeira, na fileira, na última pessoa que está lá no final do teatro. Então tinha muito essa coisa de projetar. Eu gosto de brincar com esse conceito, pessoal, falando o seguinte, na verdade a gente tem que colocar aqui dentro a ressonância pra ter esse poder de projeção. Então não é projetar, é intro, você sente a ressonância e o volume maiores aqui no trato vocal. E o resto são sensações, né? A voz de peito é uma sensação, a voz de cabeça é uma sensação, a gente chama de registro também, mas na verdade é uma sensação porque a voz não vem do peito. É uma sensação simpática, né? Que acontece aqui. Então olha só, ao invés de I, percebe a diferença? Vamos lá na região das meninas agora, olha só, ó. Pra mim é mais agudo, pros homens é mais agudo, então eu desci mais a mandíbula. Comecem a fazer pra vocês verem, olha só. Pode ver que na última, no último I, eu coloquei um pouquinho mais a mandíbula pra baixo, tá bom? Olha só. Mas Rafa, você tá fazendo uma boca de A, ou uma boca de O. É exatamente isso? É. Você vai ter um arredondamento um pouquinho da vogal. Você não fala igreja. Você não fala igreja, você fala igreja. Então não é necessário você cantar assim. As pessoas pensam que o I é isso aqui. Você pode até, com questão de estética, ter uma manipulação ou outra em formato, né? De boca e de lábio. Mas, olha só. I, você vai ter muito mais ressonância, a vogal vai estar muito mais redonda, produzindo uma ressonância muito maior, um volume maior e mais afinado. Olha só. Então você vai fazer assim, descendo. Só que uma dica. Coloque o dedo aqui e faça esse movimento. Olha só. Vou fazer pra você. experimenta fazer vou subir um pouquinho mais muita gente não consegue fazer a vogal I principalmente no médio agudo mas no agudo a pessoa tenta fazer com a boca mais fechada e acontece assim, olha só o errado ou flipando ou quebrando ou tem pessoas que tentam travar a mandíbula ou subir o queixo tentando puxar a nota não façam isso cantar não tem a ver com esse com esse puxão essa coisa de empurrar a voz do peito não façam isso comecem a soltar ah, mas a minha voz começou depois que eu soltei a mandíbula Rafa, minha voz começou a tremer ok muito provavelmente sim você está entrando em um outro equilíbrio em um outro ajuste em um outro acesso muscular que você está entrando é novo então é legal para você à medida que você vai indo para o agudo você vai soltando a mandíbula aqui olha só esse movimento aqui coloque o dedo assim e outra dica para você você vai fazer olhando a língua muita gente faz isso aqui quando ela desce a mandíbula ela tende a manipular a língua a fazer alguma manobra com a língua olha só mexendo a língua tem gente que encolhe deixa ela mais dura a posição da língua pessoal é tocando os dentes aqui de baixo vou fazer aqui para você ver tocando e não recolhendo manipulando é muito importante notar isso sem espelho fica muito difícil você sacar mais uma vez desci gradualmente descendo cuidado fazer isso aqui descer como se fosse uma escadinha tudo que não é natural não fica legal então olha só desce mais olhando sempre se você está manipulando a língua e se você tem muita tendência a travar a mandíbula você vai fazer esse movimento acompanhando a descida levemente não faça em degraus muito seco manipulando assim desse jeito não faça ela mais leve a transição mais leve mais smooth mais leve descendo assim ok? presta sempre atenção no espelho ou filmando para você se corrigir isso vai te ajudar a dar volume na nota vai te ajudar a trabalhar o i não deixar esse i travado ou muito menos ah eu tenho dificuldade no i quando eu vou para o agudo eu travo eu flipo quebro desconecto faço o falsetinho do mickey acontece de tudo comigo comece a colocar essa dropada aqui essa descida na tua mandíbula descendo bem bacana começa a colocar incorporar isso no teu treinamento e você vai ver que legal muito bem pratique bastante coloque aqui no comentário o que você achou se você não é inscrito no canal ainda se inscreve no canal tem bastante vídeo toda semana ativa o sininho lá da notificação dá uma curtida compartilha e a gente está junto para o próximo vídeo um abraço um abraço um abraço um abraço